Os que vivem nas catedrais, também estão assuntos por nós. Nós estamos vivendo seus milagros. Estão trabalhando 20, 25 anos, 30 anos. Mas só prosperam o grande, o grande, o grande, o grande. Porque Deus continua lá. Mas não tem que usar. Por quê? Quer dizer que Deus só selecionou os que estão no lugar. Os que estão nas cadeiras, prateadas, coroadas. O faxineiro não pode prosperar. O zelador não pode prosperar. O que está no estacionamento pode prosperar. Vai continuar com a inclusão do Deus. O que Deus quer dizer? Mente cautelizado. Porque a própria palavra sai por cima do avocado que me diz. O que é no profano prosperar é. O que estão lá? Estão vivendo ainda naquela vida. Que isso acaba, ó. Está cobrindo no sol. O que está fazendo para chegar agora? Está com a mente cautelizada. Está com a mente cautelizada. Não tinha que ir. Entrar o ano passado. Ele fora do lado. E ele vai vir a mente para Cristo. A prosperidade também vai chegar para ele. Como vai chegar para mim? Vai chegar para você esta noite. Nós temos que ver a mente em Cristo. Porque a mente em Cristo a gente não pode ver. É a mente em Cristo. Ele não nos vê. Como eu vejo você, ele tem como você viver. Mas a nossa mente tem que estar em Cristo. A nossa direção tem que estar com a nossa transformação. Nossa lida do ministério. Você está preparado para subir? Você está preparado, hein? Olha você para nós. Se preocupa. Jesus nos levanta. Quando nós estamos preocupados. Só para comer a carne. Friboi. A lasanha. A ceará. Entendem que o senhor se levanta o colegado. Andade. Carmo. E a mente em Cristo. Eu vou encerrando. Trago essa reflexão para o nosso amor. Obrigado pela participação de todos. A nossa vida de hoje. A nossa vida de hoje. Não vai ser saudável. Com o nosso trauma. Não vai ser saudável. Nós não vamos mais viver com a gente criança. E não podia viver. E não conseguiu. Só para concluir a história. dos 10. Encontraram. Com a mente. Cauterizada. Ouvidou. 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 Ele disse. Se desperta. Seus loucos. Seus maluco. Está doido. Você está desviando a igreja. Olha, quando a mente está em Cristo, pode levantar 12, pode levantar 250, mas se tiver uma mente em Cristo, como eu estou hoje, como eu estou hoje, como eu estou hoje, como você está hoje, tem ninguém que pode mudar o fome. Ninguém. Mais uma vez, eu quero dizer a palavra, não é pastor? Precisa dizer, eu vou te dar uma coisa, mas quando eles disseram para a senhora, eles estão só, não vai dar certo. Então, entrando pela mesma porta, eles disseram para a senhora, eles disseram para a senhora, ele vai lá, porque a mente de vocês, não, 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 não. Sabe por que você está aqui? Porque você acredita hoje, não, 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 não. Porque Deus o conhecia Ele diz, não, é o que eu tenho Eu não preciso Perderam esse multiditário E quem tem pode perder Olha que coisa que tem, certo? Quem não tem, não tem E quem tem, não tem, não tem Porque perderam uma palavra dessa Eu tenho Uma palavra profética dessa Que o Senhor Ele deu o meu coração de forma extraordinária Perderam E tem a possibilidade de perder mais Porque quando o inimigo vier Vier tentar Não vai saber se deve ter Porque eu posso ver O Senhor da velha, o Senhor da velha O Senhor do Deus, liberando Essa palavra profética, caracterizando A mente do inimigo, renovando A mente Cristo E quando vem o mar A gente coloca o nosso ponto Na frente, a graça na outra E a graça da fé E vai na frente Ei, aqui é o meu Deus Que culto, que batismo Que liberta, que transforma E não há quem possa Perder É um grande Trabalha Trabalha Talvez Não há quem possa tir Obrigado A fé Que bonitura Ou ou Que alegria Precisava Que disso Não há quem autocorrui Mas Juliana Eu não tenho nada! 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 Vem aqui! Vem lá para frente! Vem a receber a unção da calverização da sua mente! O trauma do seu caçado é ser o cara! O que você não perdoa O que você não perdoa é fraco! Os que falaram você vai entender! Porque o Senhor diz assim Floresceu? Floresceu o Senhor! E agora ainda floresceu Vem o fruto! Pois agora você pega e leva para que eles que disseram que eu não chamei para eles O Senhor é o nome E aí o Senhor! Aonde você chegar Ele conquistava! Porque dos doze Dois voltou! E os dois que voltou Ele conquistou a cidade aquela! O Senhor! Isso é o que eu quero dizer! Isso é a fé E a malvada Deus! Eu posso dizer que meus filhos Eu tenho que parar para receber 1 milhão 2 milhão 3 milhão e quantos que eu tiver na frente dos filhos A minha fez da lixa Esse filho, esse filho, se morreria aqui com agravatilha, nunca mais vai morrer. E por um real, nem por um filho. E é essa bendita que eu acho que é que você foi para os parentes. Sabe por quê? Porque a próxima transferência de igreja está chegando. Está chegando? E vai ser no Brasil. Os grandes países estão entrando em crise. Estão com pecunianças. E Deus tem que colar. Sabe por quê? Porque está em uma grande orgulha do inimigo em nossas almas. E nós vem vivamente inscrito para não ofertar, não dissimar, para que não haja igreja, não haja religião, não haja profetas. Profetiza na terra. Sabe por quê? Quanto mais ele fechasse o foco. Aí faz o Espírito com os ponteiros, com os ponteiros. Aí eles vão crescer. Ha Nath peu greatly adianta. A AL avaitée de Deus. E agora ela tem uma bartenda telle da prosperidade. Aqueles que têm amor e o Espírito com os ponteiros. Aí depois vem o apóstolo de novo. Aí vem a hora do neve. É a hora do neve se morre. Aí depois vem a gente nascer com o pai e o pai de Deus. Aí o povo fica lá. A sua dedicação. Aí depois vem o apóstolo de novo. Aí depois vem o apóstolo de novo. Aí depois vem o apóstolo de novo. Agora é o que? Papai do céu só fica no grande. Nas grandes catedrales. Deus não pode mudar você. Não pode mudar sua vida. Não pode mudar sua história. Não pode mudar sua vida. Esse Deus que está lá. É o mesmo Deus. Então você está na lixa. Você está na lixa. Não caiu. Não caiu. Não, creio que você está na luz A grande transferência de riqueza no Brasil Não vai acontecer Eu vou dar um exemplo No Brasil Sabe aquela tragédia que teve em Minas Gerais Pessoas que não tinham condições De ir à sua casa na palavra Hoje não tem mudado Eu vou dar um exemplo O que é transferência de riqueza Deve ter perigo Se não assim não fosse o povo de Jesus O povo de Jesus perdeu o filho Perdeu a fazenda Perdeu a vida 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 Alguém não perdeu Agora ele diz Não está na hora que o menino de nossas almas perdeu Não está na hora de ele devolver o que é de direito nosso Será que é uma mudada que você chorou Aquilo que foi levantado pela dor A sua filha Não está na hora de ele devolver o que é de direito nosso A alegria A vida Agora sim É isso Mas não tem que a gente renovar Porque se nós não tivéssemos não tivéssemos dinheiro para A gente não iria oferecer outra vez que está aqui na nossa casa Vou dar mais um exemplo Se você não tiver muito dinheiro não E aquele De Vou colocar dois Vou colocar a referência aqui Doze Dos doze Eu não te perigo Me trouxe a marca Me trouxe o perigo Aí de repente Me trouxe o perigo Me trouxe o perigo Sabe o que você vai fazer? A primeira coisa Você vai pegar Tum 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 Isso é bem de renovar! Enquanto nós não tivermos esse culto como esse e recebemos de Deus a transformação da Palavra Dei na vida e renovar a minha mente, trocar a minha mente do Cristo curar o meu passado de sofrimento, tirar a água que me traz as filhas e o Senhor vai receber, e o Senhor vai receber e sabe o que vai acontecer? o Senhor mesmo vai receber, o Senhor da casa vai receber e você vai continuar com a minha mente do mundo da palavra ai ele vai dizer, eu não recebi, eu acho que não estava muito como esse não estava, não estava muito com isso essa feira dele na igreja santa no quarto que a mãe não podia ter essa feira da igreja isso não quer dizer que nós precisamos viver a tempo inteira da igreja mas pelo menos no dia em que você vinha nascer um ano você tem que sair com algum dinheiro da palavra agora não adianta você ter uma feira e nascer um dia da palavra na nossa escola foi muito bom não era? foi o chefe a gente não está em uma palavra quem entendeu essa palavra? nós pastor Obrigado.